Fala aí galera, acabei de ser desafiado aqui no privado e Luiz Fernando agora você tá enrolado A gente vai fazer a operação aqui, hoje tá sendo comentado em vários grupos, a Binary está fazendo várias atualizações E muita gente que tá operando hoje quebrou a banca, tá? Então o único bot que consegue sobreviver aos finais de semana é o bot submundo Mesmo assim, essas atualizações da Binary arrebentam qualquer robô E aí fui colocado à prova, pediram pra eu ligar o bot submundo, eu falei, ah beleza, vamos cair pra dentro Eu vou botar numa conta alta e a gente vai fazer as operações A minha meta é fazer 20 dólares, é algo muito arriscado pra fazer no sábado Mas eu quero fazer porque hoje eu vou sair, quero comer uma pizza e quero tomar uma gelada E para isso eu preciso fazer essa grana Eu botei uma coisa na minha cabeça que tá funcionando Eu só saio de casa quando o dinheiro que eu gastar for pago pela minha operação do dia Então tem dado muito certo isso, em breve eu vou fazer um vídeo diário Eu faço operações poucas assim, de 2, 3 dólares por dia com determinados robôs E aí eu compro meu lanche, eu compro meu x-tudo, eu compro minha pizza Eu fiz isso ontem, 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 a galera ficou rindo pra caramba Quem me tem no status, né? E teve um dia que eu fiz 2 dólares, né? E o dólar tava 3,99 E aí eu comprei um x-tudo e comprei uma Coca-Cola Então realmente eu posso dizer que eu tô vivendo graças a Binary.com Ela tá me deixando gordo E hoje eu vou sair, vou gastar uma grana hoje Então eu preciso fazer alguma coisa a mais Eu não confio em ligar nenhum bote hoje que não seja o bote sobre o mundo Então eu vou fazer a operação Quero só pedir a vocês, o canal tá crescendo bastante Somos 2.869 pessoas Detalhe, nós estamos aqui conversando com vocês Não temos 6 meses de canal, certo? E a gente já tá chegando perto de vários outros canais Que já estão há anos na Binary.com no YouTube Então a gente mostra que está no caminho certo e fazendo o melhor conteúdo E a gente precisa de vocês Hoje cedo eu coloquei o bot Ramses Onde eu fiz a operação E comentei com você vários assuntos E coloquei um bot Call Eput sem martingale A galera já mandou mensagem ao privado, já elogiou, etc Eu quero mostrar pra vocês o seguinte Que é muito simples Quem não é inscrito no canal, se inscreva Antes da gente ir pro submundo, sem enrolação Ative o sininho de notificação Que os meus vídeos serão sinalizados para vocês aqui Aqui ó, esse canal aqui Que eu tô aprendendo a fazer essas edições Que maneiro pra caramba, vamos lá Eu abri um vídeo qualquer aqui Só pra mostrar pra vocês Tá vendo o vídeo? Não custa nada deixar o like, tá? Se inscrever no canal, ativar o sininho Muita gente perguntou, as coisas mudaram aqui no meu canal, né? Eu deixei muito mais profissional E eu tô estudando sempre melhorar A gente vai ter muitas novidades no canal Pra melhorar o desempenho dele E com isso, vocês deixando o like Vão animar cada vez mais a gente produzir conteúdo pra vocês Quem não é cadastrado na barilha É só clicar aqui Vai ser parte do meu time Vai receber Ai, derrubei o microfone Vai receber a planilha oficial do canal Platistrade E muitos outros benefícios, tá? Cliquem aqui Os grupos do WhatsApp podem entrar em um só Todos os grupos só eu posto Então as novidades, as promoções eu coloco aqui Pra não ter conflito Grupo do Facebook Só clicar aqui A nossa página oficial do Facebook também Entre no nosso Telegram E no nosso Twitter, tá? E, como todos sabem Não cliquem aqui, tá? Não cliquem aqui E os bots Eu sempre deixo aqui, ó Download do bot Platistrade Muita gente não entende como que faz, né? Então é só vocês clicarem aqui, ó Vai abrir essa aba no Google Drive Perfeito? Ó, Platistrade dígito E aí vocês vão clicar aqui, ó Fazer download Não existe segredo Acabou, ó Baixou É assim que vocês vão fazer, perfeito? Muita gente não sabe como E aí, quando vocês entrarem no site da Binary Vocês só vão fazer o procedimento Que vocês sempre fazem, perfeito? Então é de extrema importância Que vocês entrem nas nossas redes sociais E não cliquem aqui E entre no nosso grupo do WhatsApp E quem nunca colocou Grana na Binary.com Não tem saldo Registra pelo nosso link de afiliados Está aqui Que você vai receber uma surpresa Além da planilha oficial do canal Platistrade Perfeito? Então galera, vamos lá Fui desafiado Hoje eu quero fazer 20 dólares E vamos ver o quanto que nós faremos hoje O mercado está extremamente perigoso Muita gente quebrou a banca hoje E fui desafiado E eu não gosto disso Então o pau vai quebrar Vamos pra lá Vamos lá, galera Essa operação então do pote Submundo E olha só Acelerei pra vocês Porque não coloquei stake alto Justamente porque o mercado Está extremamente perigoso Pelo menos 8 pessoas Colocaram em grupos Que quebraram a banca Então fui bem cauteloso Mas também eu quero arriscar um pouco mais Minha meta é fazer 20 dólares E essa é a operação Com o pote submundo Pra vocês verem aqui comigo Perfeito? Olha só como é que ele é Uma linda operação Ele faz ordens contrárias Então onde todos quebram a banca O pote submundo Ele faz grana Perfeito? Operar final de semana É totalmente suicídio A não ser que você tenha O pote submundo Tenho certeza que você Vai comprar o submundo agora E olha só Que linda operação Que o pote submundo Está fazendo Lembrando que é sábado Todo mundo Está quebrando a banca A banca Ele está atualizando Eu fui desafiado E eu vou fazer 20 dólares E eu tenho certeza Que vocês Vão acompanhar comigo aqui Olha só Olha só Vamos lá Deixa aquele like maroto Só pegamos A sequência de 5 Loys Que é totalmente normal Todo bot Ele está sujeito A pegar a sequência de Loys Por isso que você tem que ter um bot Inteligente Confiante E que suporte Determinados tipos de Loys Perfeito? Então estou mostrando aqui para vocês Olha que beleza galera Esse bot é sensacional Olha só a grana que a gente fez Linda operação do bot submundo Eu tenho certeza Que você vai comprar o bot submundo Hoje que ele está na promoção Perfeito? Vamos ver então Quanto de grana nós fizemos hoje Será que eu vou encher o tanque Da minha Harley Fala comigo Ou vamos lá Vamos lá galera Olha só Então 1 dólar Nossa senhora Dota 4 pila Beleza Fizemos 20,10 Isso é excelente Acabamos de fazer então 80 reais e 40 centavos Sem dúvida nenhuma Vai pagar minha pizza hoje Vai pagar meu chopp hoje E sucesso Amanhã tem conta de moto Vou encher o tanque também Com esse dinheiro E o dinheiro de amanhã Então galera É possível sim Fazer uma grana E parcialmente Você depender da Binary Por exemplo Eu comecei pagando lanche E agora eu consigo pagar Algumas coisas a mais Obviamente a gente precisa trabalhar Nós temos outros trabalhos Mas a Binary como uma fonte de renda É possível sim É possível ganhar dinheiro Na Binary.com E operar final de semana É extremamente perigoso A não ser que você utilize Sem dúvida nenhuma O submundo Lembrando que não existe Bot perfeito Não existe um bot 100% Mas a probabilidade De a gente quebrar Com os nossos bots Se tornou cada vez mais difícil Tendo a gestão de banca O conhecimento do robô E quando aplicá-lo Perfeito galera Deixa aquele like 80 pila para a conta aí E muito obrigado a todos E bom sábado E até amanhã Amanhã eu vou operar novamente Com o Bot Submundo Vocês que querem conhecer O Bot Submundo Entre em contato comigo Que ele está em uma promoção hoje E tenho certeza Que vocês vão comprar Nós abaixamos os valores De todos os nossos robôs Perfeito E futuramente Vamos voltar com a operação Do Bot Gojir E o Gaia para a Forex Perfeito Muito obrigado a todos E até mais Obrigado